Uma creche em Guarujá confirmou dois casos de meningite. Pais e funcionários estão preocupados com o possível surto da doença e pedem providências. Segundo as autoridades, ainda não há motivo para pânico. Neste momento, a orientação é tomar alguns cuidados para prevenção. A notícia que se espalhou rapidamente preocupa os pais que tem na creche o único local para deixar os filhos enquanto trabalham. Dá um medo, como mãe, de querer nosso filho virar pegar. Os funcionários da creche estão com medo. Segundo o presidente do sindicato que representa a categoria, inúmeras denúncias foram registradas nos últimos dias. Foram muitas denúncias, elas não queriam trabalhar. Nós que, depois de receber as informações, orientamos que não era o caso de paralisação, porque, apesar do risco, o risco era controlável e faltava o conhecimento sobre os riscos. E a preocupação não é em vão. Em menos de 15 dias, duas crianças que estudam nessa creche foram diagnosticadas com meningite viral. Segundo a Secretaria de Saúde de Guarujá, 18 casos já foram registrados desde o início do ano. Mas descarta uma epidemia da doença. A doença de meningite viral é uma virose, então a gente cuida dos sintomas e observa. No caso desses sintomas piorarem, a gente leva para o hospital. Neste caso da escola, as duas crianças estão bem, uma já teve alta e a outra deve estar tendo alta hoje ainda. Não existe vacina na rede pública para meningite. Tanto a transmissão viral como a bacteriana da meningite pode ser feita inalando gotículas de uma tosse ou espirro, pela ingestão de alimentos contaminados com a saliva ou através de partículas deixadas em banheiros públicos por pessoas contaminadas pela doença. Quando você vai no banheiro, que você faz a sua higienização com papel higiênico, a mão se ficar suja e você não lavar, onde você pegar, você vai deixar o vírus lá. Essa é a principal forma de contaminação da bacteriana. Aliás, da viral. Outras quaisquer é mesmo tomar muito cuidado e não dividir. copos, garrafinhas de refrigerante ou cerveja, porque ela pega pela saliva e o contato muito próximo. Então, se uma pessoa estiver doente dentro de casa, a gente fica preocupado e vamos ver se todas as outras pessoas têm algum sinal ou sintoma, porque pode, pelo contato, elas ficarem doentes.